Na MGC 381, um homem de 47 anos, natural de Mantena, ele morreu em um acidente no trecho da rodovia da cidade, na rodovia central de Minas. Ali, ali, a posição do veículo, típica de uma saída de pista brusca, né? Brusca. Polícia Militar e Polícia Militar Rodoviária foram até o local e viram o carro com uma pessoa dentro, né? Com sinais imediatos de morte. Olha lá, uma saída mesmo, brusca, né? De pista. Olha onde o carro foi parar. O socorro médico foi acionado e a morte de Célio Alves de Oliveira, constatada, né? Infelizmente. A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada e, após as atividades periciais, o corpo de Célio foi, então, encaminhado ao Instituto Médico Legal, ao posto de perícia aos médicos de Governador Valadares, né? O veículo foi removido e... e que tristeza, né? É... caiu uma chuvinha aqui na nossa região, né, diretor? Tomar cuidado, né, gente? Olha... Véspera de Natal, provavelmente uma pessoa que estava conversando com os amigos, com os familiares. Vamos comprar uma leitora, vamos comprar peru, frango, vamos fazer um assado, vamos fazer um churrasco. É... é muito triste, muito triste.